Salve rapaziada, a gente está aqui no evento da Chevrolet, mano, e aqui ele tem uns desafios que é o seguinte, você tem que bater e tem que fazer gol naquele goleirão ali, e tem as dificuldades, sabe, 1, 2, quanto menor o número, mais fácil a dificuldade, e a gente vai logo no 5, no nível mais difícil mesmo, porque nós é Zézinho, cadê? Não, não, é a costa do Cristiano Ronaldo que ele está fazendo assim na comemoração, aí eu estou no nível 5 mesmo, nível dele, nível de pênalti do Cristiano Ronaldo. Eu estou aqui com o Wallace Freestyle do canal Futebol Freestyle TV, e o Tom aqui, é nóis, gente, sempre, o Tom você já conhece do Instagram ali, Tom Freestyle FS, moleque, sou zica. Então rapaziada, vamos começar, quantas rodadas? Vamos, 3 de cada, 3 chutes de cada, vamos ao seguinte, 3 de cada, quem fazer gol, sabe, quem ganhar, ganhou, mas se empatar, aí vai tipo morto súbito, tá ligado? Se eu fazer, eles não fazerem, aí eu ganho, e por aí vai, começa aí, Wallace, vamos começar com o Wallace. Preparado, Wallace? Preparado a gente sempre está, a gente nasce assim, tá ligado? Porque a gente veio de favela. Olha lá o exemplo, chutou, tem que dar um grito de guerra, dá um grito de guerra. Não, não, agora vai o Tom, vai o Tom, vai o Tom. Grito de guerra, Tom, grito de guerra? Três de cada um, só faz três você, três eles. São três chances de... Ah, beleza, três chances de cada, rapaziada, então, pode. No meio, no meio, e... É o gramado, é o gramado, é o gramado, é o gramado, é o oficial, tinha que ser oficial, é. Vocês conseguem ver a velocidade e âmbito, então vocês conseguem ver a velocidade, pode ter o chute mais forte. Não, vocês não estão ligados, é que é pés, mano, se fosse FIFA eu fazia, é mais realista. Alá, ai, 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 dentro. FIFA bug, cara. Ó, foi boa, hein? Uuuuuh... Aí, mano. Uuuuh... E o Alá está com 0 ponto, 0 ponto. Olha lá, o Tom é mito. Fala aí, Tom. O Tom... O Tom, o Tom, pra vocês que não sabem, moça, quase caí aqui. Tá. Calma aí, Tom, calma aí. Grito de guerra. Viiiih! Viiiih! Viiih! Viiiih! 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 Viiih! Viiih! Riiih! 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 Forte, assim, Newton. Rapaz, né, que ele foi no nível 5, ele foi o 6 a fazer? Foi o 6. Foi o 6. Ele deu o alado de novo. Uhuuuh! Olha, o goleiro catou. Ah, o goleiro agora já sabe, Tom. Já dá pra saber que não é o Rogério Senna, porque ele tá pegando o pênalti. Você é louco. Tom vai ganhar, velho. Viiih! Puuu, quase, mano. Riiih! Riiih! Tá, olha. Agora é eu. Que decepção, galera. Que decepção. Mas a sorte, ó, vou torcer contra o Dida pra eu empatar junto com o dono do canal. Então, se... Riiih! Riiih! Pela Dida se preparando. Nunca imaginei que cada... O meu grito de guerra, você já sabe. É. Fuuuutsss! Fuuuutsss! Riiiih! 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 É, Tom, pra você, moleque. Riiih! Riiih! Ele foi o primeiro que errou esse shoot aqui, velho. Meu Deus! Meu Deus! Pau, 86 gols por hora. Se vai no gol, é gol. Mas não foi gol. Se vai no gol. Mas não é gol. Gol não é gol. Riiih! Riiih! Agora vai no categoria, hein. Riiih! Ah, mano... Riiih! Meu Deus do céu, mano! É que vocês não entenderam, o gol é aquela placa ali, da Chevrolet, ó. Eu vou bater esse recorde agora, ó. Ganhar eu não vou ganhar, mas o recorde de chute eu vou bater. A tia Diga bateu. Gol nosso, cadê, cadê, cadê esse gol? 94! 94 por hora. Agora, rapaziada, ó, a gente vamo pênaltis alternativo. Ah, vai três chances de cada também, né? É, não, não dá pra ir alternado, dá pra ir alternado. Então, fala aí, fala aí, Tom, fala aí, Tom, alguma coisa? Deixa Tom falar aí, querido. Pode ser, pode ser, vamos lá. Tá emocionado aí, Tom? Seu burro, sai da eliminação. Então, rapaziada, agora a gente vamo pro pênaltis alternado. O Alas foi eliminado, como vocês já sabem, e ele nunca ganha nada. Tchau, tchau. Eu não ganhei nem no canal dele, nem no meu, velho. Eu tô aqui com o Tom, o Tom fez um gol também. Agora vamo fazer o alternado. Quem fazer o gol primeiro, ganha o troféu. Putz. É, é isso aí. Demorou Tom? Você começa. Reparação do... Tá pronto. Golero! É nóis, é nóis, é nóis. É nóis, é nóis. 85km por hora. 85km por hora, defuntou. Esse chute de franga. Oxi, oxi. Você que pegou ele só? Não, ele tá fazendo macumba? É? Não vi. Tem que contar as três passas. Calma. Na próxima, na próxima, velho. Na próxima. Não, não, não. Tem que fazer a minha macumbia também. Toca, reparte. A pele ali tá morrendo. Aí, ó. Só pra quem já bateu figurinha sabia essa. Tem que fazer o tempo de filmagem. E aí, ó. E aí, desfaz. Aí desfaz uma curva, não dá certo. Mas aí, me junta. Pode. Nossa, velho. Por favor. 97. 97, é nóis. 97, é nóis. É, né, né. Bateu um recorde. É, né. Bateu um recorde. É, né. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É o que? Mundial? É o que? Mundial? É o que? Mundial? Você acha que você ganhou alguma coisa mundial? É igual o Palmeiras, velho Pô, tem o Palmeiras de fora, foi igual Não, você falou, você conheceu Não, já tem duas É alternada, Tom É alternada, já era Já era Já era, já era, eu ganhei Canta em inglês comigo, vai We are champions My friends Rapaziada, esse foi o desafio aqui na Chevrolet O desafio de pênalti com Wallace e com Tom Espero que vocês tenham curtido Vê lá o canal do Wallace, tem um vídeo tutorial Tá ligado? Pode acompanhar o moleque Que o moleque é muito bom E o Tom, mano, ele tá no Instagram lá Colocando as fotos da cara dele Beleza? Se você ainda não inscrito no canal, inscreva-se e deixa seu like E tamo junto Agora, agora, a próxima esperada! E aí E aí